Bom dia, pessoal. Bom dia e boa noite do Brasil. Boa noite. Pessoa do Brasil. Boa noite do Brasil, né? É, boa noite do Brasil e bom dia aqui do Japão. Isso. Então, hoje... Hoje vai falar sobre a minha vida... Na roça. Na roça. Trabalhou na roça. Trabalhei na roça desde os seis anos. Isso. Infelizmente, perdi minha mãe com cinco anos. Olha aqui, olha aqui. Com cinco anos, eu comecei a trabalhar com meu pai na roça. É. Porque lá plantava algodão. E algodão nascia bastante... Cada cova saía bastante... Pé de algodão. A gente precisava ralhar, deixar três pés, três ou dois pés pra... Colher algodão depois. Então, aí quando o algodão crescia, a gente precisava colher algodão. Mãe, olha aqui na cama. Só colher algodão. Olha aqui. Olha aqui. Então, fazia esse serviço. Enquanto isso, eu precisava carpir também no meio do mato. No meio do mato, no meio da algodoeira. E depois, porque plantava mais soja, soja, amendoim, milho. Tava essas coisas. Senão, não tinha coisa pra comer. Se você quer comer tofu, você precisava cozinhar a soja e deixar fermentar no meio do algodão pra poder fazer esse natô. Hoje é fácil. Você só pegar dinheiro e comprar mais. Na minha época, precisava fazer tudo isso aí. Se quiser comer natô, precisava fazer tudo isso aí. E mais coisas e coisas que aconteceu pra fazer. Mas a mãe pegava na inchada mesmo? É inchada, inchadão, é machado. É tudo de te pegar, precisava pegar. Mas com seis anos de idade... Aí foi crescendo, né? Mas o que fazia com seis anos de idade? Porque é criança. A gente ajudava carpir também. Nossa. E foi crescendo, foi crescendo. A gente precisava... Mas aonde que começou o trabalho? Que cidade? Cidade de Tupã. Sou nascida em Pompéia, mas cresci lá em Tupã, até os dez anos. Depois de dez anos, nós mudamos pra outra cidade, Capão Bonito. E nessa época... Aí que eu entrei na escola com dez anos de idade. Com dez anos, entrou na escola? É, primeiro ano. Primeiro ano primário. Primeiro ano primário. E lá muito longe? Não. Na Capão Bonito... Não. Da escola até em casa? Era muito longe? Na Capão Bonito? Aí, aí... Da casa até a escola? É, tinha... Bom, até no sítio... É, até no sítio, acho que tinha uns quatro, cinco quilômetros. Cinco quilômetros, mais ou menos. E de volta? E de volta dá uns dez quilômetros, né? Cinco pra ir, cinco pra voltar. É. E precisava atravessar meio no matinho aí, na volta encontrava aqueles cascavel atravessando. Aí pegava esse... Arrumava um toco aí, macetava ele, enfiava a cobra, ainda carregava, levava pra casa, mostrar pros meus pais. É, isso aí eu lembro, cara. O que que fez com a cobra? Matou e jogou fora, né? Levou, mostrou, mas a gente pegou, matou. A gente pegou a cascavel, né? Eu pensei que ia comer o cara, a cobra. Não, 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 não. Não é? E aí? E aí? Então, diariamente era isso. Depois, a gente voltava da escola e trabalhava na roça outra vez. O que que a mãe, o que que plantava na roça? Nessa época plantava tomate, tomate, então se plantava tomate já, desde que semeia a semente, até colher, é muito trabalhoso o serviço. Mas nós enfrentamos isso aí, à noite, precisava fazer a caixa pra encaixar os tomates e tal, então era muito, muito difícil. Mas enfrentamos esse pedaço, essa parte aí. É, agora, o que que a dona, o que que a mãe recomenda às pessoas que estão trabalhando na roça agora? Bom, quer ver, aqui na minha época não tinha nada desse maquinário, então tudo era gente e o animal só, né? Era burro, mula, então era mais difícil mesmo. Agora, hoje em dia, é tudo em maquinário, acho que é muito mais fácil. Porque se plantar algodão, precisava sulfatar, precisava carregar a máquina, sulfatar, tudo. Então, tomate também precisa sulfatar. É muito difícil, mas... Passamos, enfrentamos isso aí e passou. E nessa época tinha energia, como que vivia? Ah, energia, não tinha, mas assim, pra trabalhar à noite, pra fazer a caixa, fazia com aquele... Lamparina, não, ninguém... Lampião? Lampião, sei lá. E a gente enfrentou, sim. Mas naquela, na época, tinha energia? Tinha, tinha. Ah, e a casa como que era? Lá na roça? Como que é feita a casa com vocês? Casa, onde que era? Capão Bonito? Capão Bonito? Capão Bonito... Não, a gente morava na casa comum, né? Onde o pessoal mora, tudo. Mas depois, meu pai separou com o meu tio. E aí, fiquei eu e meu pai só, e meu pai comprou, faz com terreno. Aí, pra fazer a casa, precisa abrir poço. Aí, meu pai abriu poço, quando deu 12, que 12 metros, era em cima da pedrona. Aí, ele largou, meu pai largou esse poço aí, aí afundou outro poço, mais uns 20 metros pra baixo. Deu, depois de 24 metros que deu água. Então, pra isso aí, eu com 14, 12 anos, 14 anos mais ou menos, precisava puxar. Eu que tirava a terra que meu pai mandava lá de baixo. Meu pai ficava afundando, mandava na lata pra ir, eu tirava a terra. E assim foi fazendo. Aí, fizemos a casa, e eu e meu pai só, cortar aquele madeiro, assim, pra fazer os quatro cantos do esteio. E aí, a cobertura de lado, é tudo, tem que fazer a parede com vara, tudo, e fazer barro, cortar sapé, fazer mais, misturar terra com sapé, amassar. Fazia aquele barro, fazia a parede, colocava na parede. Só que a cobertura, o telhado, em cima era telhado. Olha aqui, olha isso. Então, pelo menos, telhado eu tinha, né? Mas, fizemos uma casarona, e eu e meu pai, a cozinha, a sala e os quartos. Mas, eu e meu pai que fizemos aqui essa casa. E a mãe da mãe, já não tava mais, não tava mais, não tava... Não, e eu perdi minha mãe com cinco anos. Ah. Então, depois fui morar com meus tios, meu tio, minha tia e meus primos. Então, depois de muitos anos que meu pai separou, comprou terreno, comprou e separamos. Mas, depois, meu pai falou, eu já tô ficando mocinha, já acho que tinha 17 anos. E, pra casar, você tem que sofrer um pouco, alimentar a comida dos outros, pra poder dar valor. E mandou eu em São Paulo. Em São Paulo, meu pai foi conhecido, que tinha, tava precisando de empregada doméstica. Quer dizer, precisando ou não, é uma pessoa, assim, que quer aprender, trabalhar na casa dos outros. Aí, meu pai mandou eu ir pra São Paulo. Aí, eu fiquei cinco anos trabalhando de empregada doméstica nessa casa. E, nisso, já tava com a idade de casar, uns 22 anos, não sei. E, lá, meu pai arrumou, falou pro amigo dele pra me apresentar uma pessoa pra me casar. E, nisso, aí apareceu esse rapaz e acabei casando. Quem é esse rapaz? Então, aí, ele é pai dos meus filhos, né, agora. É, agora. Então, vivemos 50, eu vivi 51 anos com ele, junto. Mas, né. Na época, como que era o, esse rapaz aí? Como que ele chegou? Ah, então, ele é, falaram que ele é, me falou que ele é caminhoneiro. Aí, eu pensei, ah, ia, ia, então, eu vou encaminhar e ver ele de chapelão, de bota, tudo. Mas, quando ele veio, ele veio de terno e gravata. Aí, eu acho que me apaixonei com ele. Aí, a dona Silvia se apaixonou. Apaixonei com ele. Aí, ele foi embora, eu só lembro, tô na ponta do nariz dele, nariz dele. Ai, meu Deus do céu. Amor, amor de primeira vista, então. Ah, é, amor de primeira vista. É. Então, aí, eu vivi com ele 51 anos. Mas, assim, mas ele trabalhou de caminhoneiro, mas a mãe chegou e sai com ele com caminhão, ou não? É, e ele me levou, eu até na casa dos meus pais, apresentar, falar que ele quer pedir pra casamento, né? Aí, meu pai falou assim, é, eu não vou dar resposta agora, não, porque não é nem gato, nem cachorro pra levar. Então, você fica com ela, não vou dar resposta agora, não. É, meus pais, era duro, era duro. Aí, passou mais um, dois meses, aí, ele foi outra vez, aí, meus pais, deixaram, como é que, né? Tá bom, então. O pai, ó, o pai da mãe, né? É. Meu pai, então, aí, falou, então, você que escolheu, você fica, então, você que sabe. Então, ficou assim. Aí, casamos. Casei, depois teve dois filhos, mas, depois, nessa época, também, é, tinha muitas dificuldades, né? Porque, é, a gente trabalhava, ele trabalhava, depois ele começou a trabalhar na feira, de cereais. Mas, então, a mãe já, não, então, a mãe já trabalha desde essa época até... É, então, até agora, meu papo. Isso, até agora. Quer dizer, trabalha até agora mesmo. Até agora. Então, então, o vídeo de hoje é esse aí, dona Silvia, tá? Sobre a, sobre a senhora trabalhando desde os seis anos de idade, não é? Isso. Né? Então, então, o vídeo de hoje é esse aí, então. Então, mas é, desde criança, nunca, assim, foi no médico, nem nada. Então, o que que a mãe, que a dona Silvia pode falar pro pessoal, dar esse incentivo de trabalho, ou saúde, saúde também, né? O que que a dona Silvia pode falar esse incentivo? Dá um incentivo pra eles. Ai, como que pode falar, hein? Dá um apoio, né? Que a mãe entenda da vivência da mãe. Eu sempre trabalhei, então, eu sempre, sempre tinha esse motivo, falava, motivo, não, quer dizer, é, acreditando no dia de amanhã, falava, amanhã vou fazer isso, vou fazer aquilo, né? Então, a pessoa precisa ter esse ânimo, coragem, falei, pra enfrentar a vida. E também, confiar em Deus também, não é? É, precisa ter que confiar em Deus, tem que ter bastante, é, como eu falo, ter fé em Deus e acreditar em Ele no dia de amanhã. Isso, tá bom? E que a mãe pode falar, assim, pessoas que estão começando agora a trabalhar, pessoas que estão, assim, enfrentando na roça também, dia a dia, é difícil, é duro pra eles também, não é? É, apesar que também tem máquina, mas a gente tá vendendo na roça também, não é fácil, não é? É, eu acho que é muito difícil trabalhar na pessoa, trabalhando na roça, mas... Então, tem que dar muito, assim, dar valor pra essas pessoas, né? É, né? Trabalhando na roça, trabalhando em fazenda, né? Isso. Sítio, né? Então, é, não é só trabalho, assim, industrial, né? É. Né? Tem outro tipo de trabalho mais difícil, não é? Isso. Que nem a casa da mãe, enfrentou coisas, coisas piores também, não foi? É. Enfrentou o quê? Chuva, sol? É, chuva, sol, é... Mas... Canseira também, mas cansaço. Isso. E dormia cedo, nessa época, na roça? Ai, quero falar... A gente já tomava banho pra... Depois, acho que dormia, né? Mas na época, pra tomar banho, não tinha, não existia chuveiro, né? Tomar banho, como? Fazia aquele tamborzão lá fora, esquentava, esquentava a água com madeira, com fogo, com fogo, fazia fogo embaixo. Mas tambor, que tipo de tambor? Tambor de... Tambor de gasolina grandão que tem. Tambor de óleo. Tambor de óleo. É, é, tambor de óleo. Igual do Zé Ruela lá? Isso, isso. Aquele tambor que toma banho, abria o tambor e tomava banho dentro, colocava água quente lá dentro, isso mesmo? Isso, isso. E lá fora mesmo, os tamborzões ficavam lá fora mesmo. E como que esquentava esse tambor? Fazia fogo com madeira, com toco, com madeira, que a gente arrumava, tem que fazer fogo pra esquentar a água. Mas aí, dentro da casa dá pra fazer isso? Não, não é dentro da casa não, fora da casa. Meu Deus do céu. Então o negócio era... Trabalhava. É bem primitivo mesmo, então o negócio era? Não foi mesmo, não tinha nada de cobertura, nem nada. Era só tamborzão e fogo embaixo. Mas não tinha medo que já aparecia algum bicho lá? Não, 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 não. Ah é? Então... Ah, isso tudo passou, né? Então a dona sua enfrentou tudo isso, então. Essa vida... Exato. Por isso que essa é uma vida de maleoa, então. É, ué. Não tinha... Acho que não tinha nem sabonete, não tinha. Não tinha nem sabonete? Não. Matava porco, meus tios, meu pai, fazia aquele sabão de... Sabão com negócio de porco lá. Como que negócio? Opa, isso aí é novidade, hein? Então... Sempre... É. Matava porco, acho que fazia com banha, sei lá o que que é. O sabão é feito com sabão do porco? É. Mas sei lá aí. Mas como que pode fazer isso? Ah, mas ela foi feita em casa. Sabão. Nossa. A gente usava esses sabões pra lavar a roupa, lavar a louça. Então o sabão vinha no porco? Interessante isso, hein? É, mas já em casa era assim. 70, 80 anos atrás, ué. 80 anos atrás, vamos supor. É. Então... Eu lembro desse acordo de ir. Que nunca teve esse... É, esse aqui é o sabonete pra isso, pra ele nunca tinha. E nem pra lavar a louça não tinha. E quando era Natal, o que que fazia? Ah, não tinha essa comemoração que a gente comemora assim, não. Nem presente? Não, não. Não tinha nada. Nunca ganhou presente? Nunca ganhei. Nossa. Então era só trabalho? Só trabalho mesmo. Nossa. Então a dona Silva trabalha desde os 6 anos até, então nunca teve aniversário. Não, não, não. Depois de 80 anos que teve aniversário. Depois dos 80 anos que eu ganhei os bolos. É. 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 Nossa. Mas é bom, né? Porque nunca fiquei doente de dizer que era preciso ir no hospital, nunca aconteceu. Foi no hospital pra ganhar nenê só. Só isso? É. Fora isso, nunca assim. É. Ah, eu tô doendo aqui e não machucou também não. Não. E agora, me lembro. E o suco, tá? O suco de alho, tá? Ah, então. Agora... Muita gente tá tomando suco de alho. Zé Ruela. É. Isso vai do gosto da pessoa, senhora. A pessoa gosta. Denise de Jundiaí, tá tomando. O pessoal, aí do Brasil, tá tomando o suco da dona Silvia. Ai, 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 ai. Né? Que maravilha, hein? Nossa senhora. É bom ter suco de alho, porque vai tudo coisa boa, né? É alho, é cenoura, é verdura, é fruta, então banana com casca, maçã com casca. É muito bom pra saúde. Você fazendo com pão, você não precisa estar comendo pão, é isso, de manhã, não precisa. Não, pra mim, né? Agora, cada um faz o que quer, mas... Agora, repete de novo esse suco de alho, porque o pessoal ainda quer, querem tomar, mas repete de novo. Como que é feito? Olha, esse suco de alho, quando eu fui passear no Brasil, na casa da minha prima, minha prima falou assim, a auxilia, toma, vou deixar três dentes de alho no copo, três dentes de alho no copo, no dia seguinte você toma. Ai, que bom, tá bom. Aí eu voltei, quando voltei pra casa, eu pensei, poxa, tomar só aquela água de alho, mas eu vou inventar outra coisa. Aí, peguei três dentes de alho, cenoura, banana com casca, verdura. Se não tiver verdura, pode colocar... Salsinha, não é? Pode colocar o... Como fala? Que que eu falo? Cenoura? Cenoura, eu já falei, cenoura, cenoura... Hortelã? É, pode colocar. Se tiver hortelã no quintal, pode usar hortelã. Hortelã é calmante, muito bom, né? Hum. Então, depois você bate com o leite e depois faz um... É, faz um... Faz esse suco que der pra tomar um copão, não um copinho pequeno, um copão grande. Ah, tá. E toma todo dia. Agora, ah, vai da pessoa, né? Se a pessoa não gosta, não é obrigada a tomar. É verdade, né? Mas, pra saúde é muito bom. E, e... E, e... Peço as pessoas que estão tomando, o que que a mãe pode falar pra eles? Ah, então, eu acho que é... É bom pra... Pra mim é muito bom, então, eu acho que a pessoa se... Se sente... Sente melhor do que tomar a... O... O Zé Ruelo Silva, diz que ele tá tomando esse suco pra emagrecer. Sabe que emagrece mesmo? Aí, eu não sei também. Porque eu nunca, nunca... Eu fiquei... Não fiquei gorda assim também. Sempre me conservo, né? É, porque a mãe tá... A mãe tá... Tá... Tá maguinha, tá magra, né? E procuro tomar chá de... Chá de... Casca de cebola, em vez de tomar só água. Uhum. No lugar de água, eu tomo chá de casca de cebola. Olha, é. Mais outra receita. É. Mais outra receita. Deixa fermentando casca de cebola, bem forte. É. E na hora de tomar, você mistura com água e toma. Mas isso é muito bom também. Porque parece que afina sangue da pessoa, né? Assim falaram. Então, o que é bom, eu tô fazendo. Tô tomando. Então, graças a Deus, não tem essa pressão alta, dizer que tem que tomar remédio também. Não tem... Não tem dor de cabeça. Não tem nada de dor pra lá, pra cá, não. E o que é que a mãe pode para dar os inscritos. Agradeço os inscritos que estão ajudando a mãe, né? Dona Silvia, né? Isso. Agradeço muito as pessoas que me inscreveram. Isso. E que vocês continuem também, né? Que pra saúde é muito bom isso aí. Isso. Tá bom? E também, agradecer as pessoas, as fãs da mãe também, né? Agradeço as fãs que me incentivaram bastante. Isso. Tá bom? Muito obrigada. E manda escrever de novo, né? Já é pra escrever. É. Se dá pra se fazer escrever, continuar muito. Que continua. Escrever. Pra fazer um live ao vivo, né? Com a mãe. Isso. Isso, né? Aí... E o que a mãe pode falar pra eles agora? Que assim... Agora, no Brasil, agora são seis horas da tarde. Seis da noite, né? E... Deseja um bom... Bom descanso pra eles? Uma boa noite? Isso. Deseja um bom descanso pra quem trabalhou bastante, né? Quem trabalhou, quem fez afazeres em casa também. Então... Bom descanso, boa noite pra vocês. Bom sono pra vocês. Isso. E Deus te abençoe. Isso. Obrigado. Até mais. Até próximo vídeo, né? Até próximo vídeo. Isso. E dá beijo pra todo mundo aí. Beijão pra todos aí. Falou. Abração. Isso.